Peça atenção nessa aplicação. Vamos considerar que o combustível é a fé. Jesus não disse que os discípulos não tinham fé, mas ele disse, homens de pouca fé. E com pouca fé você não pode ir muito longe. Você sempre vai ficar na beira do caminho, nunca vai chegar aos seus objetivos. Você tem que andar de tanque cheio. Tanque cheio é fé perfeita. Não uma fé intelectual, uma fé rasa. A mente é uma fé rasa, mas a sua alma é uma fé profunda. E vence todas as barreiras. E nós vamos procurar mais ver. A partir do parágrafo 22, da mensagem fé perfeita. Imagina que tem. Imagina que estou com o tanque cheio. Não é assim. Você tem o tanque cheio. É tão real como saber que anda em seu automóvel. É tão real como saber que você está sentado neste tabernáculo. É tão real como poder ouvir a minha voz é, portanto, uma substância. A fé é uma substância. E você tem o tanque cheio. Não uma imaginação ou emoção. Mas algo que você possui. E isto lhe vem somente por meio de escutar a palavra de Deus. Por isso que vir ao bruto tem muito sentido. Crentes que não oram. O mundo tem muito como vencer. E isso então chega ao ponto onde a sua fé não está baseada em algum indivíduo. E nenhum homem, e nem em organização, nem em algum grupo de pessoas, mas em Deus. Sua fé está em Deus. Você vem aqui por causa de Deus. Não é um grupo de pessoas, não é por causa de um homem. Porque Deus é a palavra. Sua fé está em Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que você vê, que eu ouvi a palavra. Então, quando Deus, por meio de sua palavra, não pelo que alguém disse, ou o que outro fez, mas pelo que diz a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? O meu irmão fez isso, o pastor fez isso. Não é pelo que os outros fizeram. É pelo que Deus fez. Ah, é. Amém. É por isso que você está aqui. Ele disse, Você vai confiar no homem? É uma mentira. Você vai cair. Você vai errar. Você vai falhar. Mas você confiar em Deus. Ele é o único verdadeiro. Seja Deus verdadeiro. Todo homem pediu. Isso significa que todo homem falha. Isso significa que todo homem falha.